Eu chamei isso aqui, Manual do Homem. Na verdade, seria o Manual das Mulheres, né? Para as Mulheres. Quando eu falo assim, pô, essa mulher eu casei com ela, mas não vem sem manual? Como é que eu vou entender esse troço aí? Então eu fiz o manual aqui, ó. Vai ter manual agora. O Homem é o seguinte, antes de entrar nesse detalhe aqui, eu fiz só uma retrospectiva. Quando nasce um garoto, um bebê, aí o médico fala, é homem. Ou quando dá notícia lá no pré-natal, é homem que vai nascer, pronto. O que que quer dizer isso? Ele tá ferrado. Porque ele é um cara que tem que proteger a mulher, proteger os pais, entendeu? Ele tem que ser forte, não pode chorar, não pode ser mole. Ele é homem. Homem tem um peso nas costas, pô. Então ele não é, ele tem que honrar esse nome homem. Então a gente nasce predestinado a ser um cavalo, né? Um animal. E todo esse peso vem nas nossas costas. E a mulher não tem nada disso. A mulher é uma princesa, né? A gente olha aquelas bonecas, aquela coisa maravilhosa, né? Antigamente, os homens tinham 50, 100 mulheres, né? Nós temos histórias aí, até hoje, que o homem pode se casar com 5, com 7, com 8. A gente queria ter um harem de mulheres. Elas são maravilhosas. Só que tem um detalhe, a gente não sabe como lidar com elas. A gente não conhece a mulher. O homem é tudo muito matemático. É assim, é assado. Vai comprar um sapato, ele já sabe, eu quero uma cor preta, aquele jeito, bico assim. Pronto. Tudo prático, tudo rápido. E nós temos três coisas que pesam nas nossas cabeças, nas nossas costas. Que é? Quem é você? Ah, eu conheci um cara chamado Geraldo. Ah, é? Quem? Quem que é ele? Ah, ele é um advogado. Ah, é? Puxa vida. Não, o que ele faz? Ele é um advogado. Segunda pergunta. Ah, tá. Aí é uma terceira pergunta. Quando será que ele ganha, hein? Será que ele ganha bem? Então, essas três perguntas ficam na costa do homem. Quem ele é, o que ele faz e quanto ele ganha. E o bicho deles, quando ele nasce, ele passa a vida inteira para provar para ele quem que ele é, o que ele faz e quanto ele ganha. Ele quer provar isso para ele e quer provar para o amigo dele. Ah, meu, eu sou o cara lá, tá? Eu posso pagar, eu posso fazer. Isso está nas costas dele. O resto da vida vem depois disso. Mulher vem depois disso. O filho vem depois disso. Por isso que o bicho, nós, homens, acordamos cedo, queremos trabalhar, queremos correr, queremos fazer. Mulher depois a gente vai ver. A gente não põe a mulher na frente, os filhos na frente. Porque nas nossas costas é quem eu sou, o que eu faço e quanto eu ganho. A gente quer ganhar, quer fazer. Depois vem o resto. Agora, a mulher não tem nada disso, né? Então, a mulher, ela tem um vocabulário aqui que nós vamos tentar definir hoje. Eu, na verdade, eu tinha feito. Deu 80 páginas. Eu fui cortando para chegar a 12 aqui. Porque eu ficaria o dia inteiro tentando decifrar como é que é a mulher. 80 páginas. A última vez que eu fiz ontem com o Felipe, deu 25. Falei, pô, Felipe, 25, cara, já cortei. Falei, vamos passar o dia inteiro falando, não tem como. Mas eu vou falar algumas coisas rapidamente aqui. A mulher, quando ela fala assim, escuta, meu amor, por que você está assim? Você não quer fazer? Não, não quero. Por que você não quer? Porque não. Ela responde. Porque não. Será que ela quer dizer com o porquê não? Porque sim. Ela quer, sim. Ah, você não quer fazer compra no shopping? Nossa, você já atrasou. Por que você não quer ir? Por que não? Ela quer dizer, porque sim. Então, a gente tem que entender isso? Opa. A gente tem que entender isso como sim. Quando a mulher diz sim, aí ela não está mais afim. Olha que desgraça. Por que não quer dizer sim. Você quer fazer sim? Sim, já que você quer, eu faço. Então, ela não quer mais fazer. Esse é o vocabulário da mulher. Agora, quando ela dá esse tipo de resposta, significa que ela está irritada. E vocês terão que ralar muito para ter a resposta que querem ouvir. Se dissesse álcool do gênero, por que não quer ficar comigo? E ela respondeu, por que não? De forma lenta, sim. Simplesmente, ela não quer mais perder tempo com você. Por que não? Ou seja, para de encher o saco. Agora, veja os reais significados. O sim quer dizer não. Não quer dizer sim. Talvez quer dizer não. Sinto muito. Você que sente muito. Não ela. Nós queremos que você faça isso. Não é nós. Eu quero que você faça isso. Quando ela fala isso. Aí, quando ela fala assim, é você que manda a decisão correta, parece que é óbvio agora. Então, é você que manda mesmo. Se ela falava assim, faça como você quiser, ela vai dizer, você vai pagar caro por isso. Eu vou te pegar. Agora, meu amigo, quando ela chega e fala, precisamos conversar. Quero me queixar. Quero soltar um monte em cima de você, né? Vai em frente, vai em frente. Quer dizer, não vá. Não é para você ir. Eu não estou chateada. Lógico que eu estou chateada. Muito chateada. Você é tão másculo. Você respira, né? Hum. Quer dizer, você está suado. Barba. Precisa fazer a barba. É másculo, né? Você está muito atencioso essa noite. Você só pensa em sexo, hein? Você começa a ficar muito atencioso com ela, né? O que você quer? Quando ela fala assim, seja romântico, apaga as luzes. Ela quer dizer, estou gorda e tenho um monte de celulite. Então, se manque, pô. Ah, essa cozinha está desajeitada. Ela quer dizer, eu quero uma casa nova. Eu quero cortinas novas. Carpetes novas. Quero tudo novo. Você me ama? Eu vou te pedir algo bem caro, hein? Me ama? Quanto você me ama? Ela quer dizer, eu fiz algo que você não vai gostar. Você me ama muito mesmo? Estou pronto em um minuto. Ih, meu amigo, tira o sapato, escolha um bom filme. Estou gorda? O que você acha? O que ela quer que você fale? Você está linda, meu amor. Vai falar que ela está gorda? Você vai morrer. Você precisa aprender a se comunicar, se ela falar isso para você. Ela quer dizer, concorde comigo, só isso. Está me ouvindo? Se ela chegar nesse ponto, é que você já está morto. Entendeu? Já acabou com você, né? Era o bebê que está chorando lá? Ela quer dizer, meu, levanta. Vai ver se faz ele dormir lá para mim. Não estou gritando. Sim, estou gritando porque é muito importante. Entendeu? Ela responde, você é a mesma história de sempre. Quer dizer que nada. E o nada? Tudo. Quer dizer tudo. E tudo. Minha TPM está toda. Você não está enxergando, boa? Estou com os nevafores da pele. Quando ela fala, é nada mesmo. Ela está falando, você é um bobo. Você é um besta. Aí, aquele dia, o dia que a gente se conheceu do nosso namoro, o dia do casamento, o dia do seu aniversário. Puts, eu esqueci de comprar um presente. Não acontece isso? Aí ela fala para você assim, ah, não precisa se preocupar não. Significa, precisa sim, tá? Ela gostaria que você comprasse pelo menos uma flor para dar para ela. Então, seja criativo, faça alguma coisa. Quando ela fala, não gosto que pague a conta. Você vai no restaurante, né? Ela está querendo ser muito orgulhosa e moderna. Mas, no fundo, ela quer que você pague a conta sim. Não, para, para, para. Não é para você parar, seu imbecil. É para você ir para frente. E se não para, não para, é para continuar. Se ela falar para você, não estou nem aí. Quando ela fecha a cara, porque você olhou para a outra na rua, ela fala, não estou nem aí, pode olhar. Ela quer dizer, vou quebrar a sua cara, tá? Eu não tenho ciúme da sua ex. É impossível, ela tem ciúme sim. Nossa, está tão bonita. Ah, não fala assim, que eu fico sem graça. Fala assim, ela quer ouvir isso. Sempre ela quer ouvir que está bonita, né? Um suspiro prolongado. Significa que vai ter guerra, logo, logo. Se prepare. O bicho vai pegar. Quando ela fala, está tudo bem, tá? Está tudo bem. Atenção. Ligue todos os seus alarmes, que vai ter problema. Quando ela fala obrigada, quando a mulher fala obrigada, quase sempre, de fato, ela está agradecendo, né? Mas, se você responder, se ela responder por nada, não confunda, que tem muita coisa por trás disso. Então, ela fala obrigada. E você responde, ah, por nada. Esse obrigada vai sobar para você, né? Principalmente quando ela fala assim, obrigada, Luiz. Obrigada, ela, viu, Lopes? Obrigada, viu? As coisas vão piorar. Quando ela diz, precisamos conversar, se for seguido do seu nome, precisamos conversar, Lopes. Precisamos conversar, Felipe. Entendeu? Você vai levar um pé na bunda bem grande. Entendeu? Agora, atitudes do homem com a mulher. Você sabe do que as mulheres gostam? Quem poderia dizer? A coisa nunca é a mulher mais gosta. Joia. Não é joia. Não é flor. Presentes também não é. Dinheiro não é. Quase. Isso. A coisa que a mulher mais gosta é que você ouça ela. É a coisa que a gente mais odeia. Entendeu? A mulher começa a contar uma história, cara. Você já sabe onde vai terminar? Você não quer ouvir. É a coisa que mais ela quer falar. A coisa que ela mais ama numa pessoa. Por que vocês acham, que eu tenho um amigo meu, que o office boy, ele é dono da empresa, o office boy casou com a mulher dele? Querida disso? Porque ele chegava e vem cá. E tal, e tal. Começava a desabafar para o office boy. Ah, pois é, senhora. É isso mesmo. Nossa, senta aqui. Puxa que cara. Seu marido é muito chato, hein? Caramba, né? Pô, não, tá, tá, tá. Ah, tá. Ah, pô. Acabou ficando com a mulher, acabou casando. Então, qual é o número um da mulher? Ouvir. Então, não se esqueça aí. Você quer deixar sua mulher louca por você? Você quer ser o super-homem, o super-marido, o cara que vai abafar? Tenha paciência e ouça a sua mulher. Esse é o número um. Ouvir. Sem interromper. E sem querer resolver o problema. Porque quando ela está falando, ela não quer que você fale nada. Ela não quer que você dê solução. Ela quer só desabafar. Deixa ela falar, 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 falar. Essa é a coisa que ela mais gosta. Isso vale mais do que dar um presente. Você olha o que ela está falando. Você fala, vem cá, meu amor. E dá um abraço nela. Aí você abafou, meu amigo. Aí você conquistou o coração dela para sempre. Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Você é uma mulher maravilhosa. Elogiar. Acapou, meu amigo. Você é o homem da vida dela. Faça ela sentir a mulher mais importante do mundo. As mulheres gostam de ligar para nós, a gente não gosta que elas ligam. Ela gosta de mandar recadinho, a gente não gosta de receber recado. Mas elas gostam de tudo isso. Então, não custa nada você saber que ela gosta disso. No meio de uma tarde, ligou, meu amor. Liguei só para saber como é que você está. Está bem? Tudo bem. Ah, então está bom. Então está bom. Vou chegar cedo, hein? Um beijo. Você prepara. Pafete. Elas adoram isso. Ou pega o WhatsApp. Oh, estava pensando em você. Você é a mulher mais linda do mundo. Você é a mulher da minha vida. Nossa senhora. Essa mulher vai se apaixonar, vai te amar para o resto da vida. Elas adoram isso. E nós, homens imbecis, não fazemos nada disso. Nós ficamos o quê? Atrás de quanto a gente quer ganhar? Quem eu sou? O que eu faço? Olha que tonto que nós somos, não é? Quando você perceber que a mulher está irritada, aqueles dias lá de TPM, caixinha de chocolate, oh, meu amor, trouxe para você uma rosa. Precisa ser um monte de rosas. Uma flor, olha. Trouxe para você. Dá um beijinho na testa dela, dá um abraço. Tudo bem com você? Está mais calmo? Então nós temos que ser esse tipo de coisa. Proporcionar isso para a mulher. A maioria das mulheres são carentes. Vocês sabiam disso? É muita carência, cara. São carentes 24 horas. E você consegue eliminar a carência dela dando atenção, ouvindo, dando um abraço. Coisa simples. Isso já resolve o problema dela. Agora, eu queria perguntar para vocês, homens. Nós somos homens, adoramos fazer sexo? Aliás, a gente pensa em sexo 24 horas. Aquela puta caixa na cabeça lá, gigante de sexo. Mas do que ela gosta? Elas gostam de sexo, você acha? Elas gostam, não é? Só que elas gostam de sexo, mas elas gostam mais das preliminares. Do que o sexo. Sabiam disso? E a gente não tem paciente. Já quer ir no finalmente, né? Já chega, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Rápido, né? Só que é o seguinte. A mulher adora preliminar. E o que é preliminares? O que é preliminares, afinal de contas? Então eu vou dizer para vocês aqui. Beijar. Ela adora que você beija na boca. Adora. Elas odeiam quando vai fazer sexo, ninguém beija elas. Elas ficam meio deixadas de lado. Elas não gostam disso. Então elas gostam que você acaricie. A gente não gosta de carícias. A maioria dos homens não gosta. Ela vai ficar passando a mão na nossa perna, na nossa mão, no nosso braço, e fica irritado. Mas ela adora. Ela não passa a mão na perna dela, no rosto, no cabelo. Diz que ela está linda, entendeu? Beijinho no pescoço, beijo na boca. Isso ela gosta mais do que o próprio sexo. Então se você quer conquistar uma mulher, quer deixá-la louca, lembre-se, preliminar, número um. Se ela vai ao médico, acompanha ela no médico. Seja a hora que for. Saia do serviço e vá acompanhar ela. Olha só a ordem que a mulher gosta do homem. Número um, as preliminares. Chegarem ao orgasmo. Muitas mulheres não chegam ao orgasmo. O homem chega primeiro. Elas não suportam isso. Elas querem também participar disso. O parceiro ser carinhoso. E é exatamente nessa ordem. Preliminar, chegar ao orgasmo, ser carinhoso, os dois gozarem juntos. É o que elas mais gostam. Isso é que eu não sabia. Ela gosta que a gente fica olhando para os olhos dela. Ou seja, naquela hora, tem que olhar para o olho dela. Ela adora isso. Sabia disso? Entendeu? E é nessa ordem. Ela gosta que o parceiro tenha orgasmo. Elas não gostam de ficar de uma posição, sempre a mesma posição. Sabia disso? Ela gosta que você varia. Então, começa o sexo na posição, pelo menos mais umas duas. Ficar numa só, você vai perder ponto com ela, meu chapa. Tem que mudar de posição. Começa e muda de posição, pelo menos uma vez. Então, se você é daquele que é a mesma posição de sempre, você está ferrado. A transa, elas adoram. Primeiro tem um jantar, uma bebidinha. Entendeu? Tem que preparar aquelas preliminares para chegar ao sexo antes. E não já ir direto ao assunto. E elas gostam de serem elogiadas. O tempo todo. O que elas não gostam no homem. Não beijar primeiro. Ela odeia. O cara chega e nem beija. E elas não suportam esse chupão que dá na orelha. A mulher que enfia a língua dentro da orelha dela. Suporta isso. Você acha que está abafando, né? Ela está ali. Que raiva. Não suporta. O homem que não faz a barba, né? Que gosta de achar que é máscara. Elas odeiam. Olha o que elas falam aqui. Frequentemente você se esquece que você tem um porco espinho atado ao seu queixo. Ao qual você arrasta repetidamente através do rosto e das coxas da sua parceira. Quando ela vira a cabeça de um lado para o outro, isso não é paixão, meu amigo. Ela está tentando se esquivar de você. Outra coisa que ela não gosta. Você espremer os seios dela. Fica apertando. Meu amigo, aquele dói. Aquela com calma. Então, ela se aperta. Ela está sentindo dor. Ela não está curtindo isso. Então, tem que pegar leve. Outra coisa que a gente gosta de fazer. Elas odeiam. Abocanhar os mamilos. Quem chupar quer sugar. Olha o que ele fala aqui. Por que homens se grudam nos mamilos de uma mulher e depois a tratam como se quisesse esvaziar o corpo delas pelos seios? Mamilos são extremamente sensíveis. Ela não resiste à mastigação. Lamba e sugue sutilmente. Dar-lhe pancadinhas com a língua de um lado para o outro é legal. Fazer de conta que eles são um brinquedo de cachorro não é legal. Torcer os mamilos dela. Elas não suportam isso. Ficar mexendo ali. Achando que é um botão de rádio. Outra coisa. Ignorar as outras partes do corpo. Ela tem pés, tem dedo no pé, tem coxa, tem joelho, tem um monte de coisa. E você simplesmente vai direto ao ponto central. Direto ao assunto. Elas não suportam isso. Entendeu? Então, ela fala o quê? Uma mulher não é uma via expressa com somente três saídas. Peito leste, peito oeste e um túnel do meio. Tem outras partes do corpo. Outra coisa. Atacar o clítoris. Pressão direta em cima do clítoris. Não, tem que ir devagar. Então, comece pelas laterais. Clítoris é só de leve. Outra coisa. Tem homem que acha legal, despila rapidamente, grosseiramente, puxando. Acha que está abafando. Elas odeiam isso. Então, seja sutil, uma pecinha de cada vez, com calma. As preliminares equivalem, que faz sucesso. E não ser obcecado pela vagina. Já que é direto lá no ponto. Isso aí elas não gostam. Entendeu? Então, o homem não suporta isso. Eu acho que aquele motoboy não fazia nada disso. Outra coisa. Vai fazer sexo? Já tira a roupa de uma vez. Rápido demais. Pede todo o encanto. Tem que ser aquela coisa. Tem todo um ritual para fazer isso. Devagar. Outra coisa que elas não suportam. O cara está de meias. Aí ele tira primeiro a calça. Depois a cueca e por último a meia. Elas não suportam isso. Que cara deselegante. Então, meu amigo, tira as meias primeiro. Entendeu? Nessa ordem. Depois a calça e depois a cueca. Isso aqui faz parte de uma pesquisa. Por isso que está tudo bonitinho assim. Outra coisa. Sexo já vai direto ao assunto e faz rápido demais. Elas não suportam isso. Tem que ir lento, devagar. Tem que ter muita paciência. O homem é igual um cachorro de rua. Já quer chegar, papai ia acabar com a brincadeira logo. A mulher não gosta disso. Então, se você quer ter uma mulher que te ame, que te admire, que seja apaixonada por você, tem que seguir essas regras. Gozar de pressa demais. Satisfazer rápido demais. Isso é ruim demais. Você tem que controlar, meu amigo. Outra coisa. Perguntar para ela se ela gozou. Isso se ela não suporta. Você gozou? Cara, você não sabe perceber se ela conseguiu chegar ao orgasmo? Você tem que perguntar. Aí você estragou toda a transa. Entendeu? Você consegue ver pelo barulho que ela faz. Ou então dá uma. Você quer fazer sexo anal, aí você vai, desculpa, errei. Meu. Ela coloca aqui. Não se comporte como um gato gigante num píris de leite. Não, está errado isso aqui. Outra coisa. Pegar a cabeça dela e querer que ela faça sexo oral. Se empurrar. Isso ela não suporta. Tem que ter todo um clima, né? Ou ela está fazendo sexo oral, você não avisa que vai se satisfazer naquela hora e também não é legal, né? Ou ela está fazendo um sexo oral e você está acompanhando, socando. Isso também ela não gosta, né? Querer imitar um filme pornô. Deixar ela por cima muito tempo. Ela não gosta disso. Eu estou sendo um pouco específico porque é exatamente isso que a gente tem que saber. A gente acha que está abafando, né? E não está abafando, não. E você não se importar se ela se satisfez, né? Então, você vai, se satisfez e está tudo certo. Agora, gente, para encerrar aqui essa primeira parte, a hora que termina você agradece. Muito obrigado, hein? Não, aí você acabou com a noite, meu amigo. Entendeu? Se agradecer ela, muito obrigado, você foi maravilhosa, não dá, né? Aqui tem uma parte aqui, que é mais para solteiro. Quem é solteiro aqui? Solteiro, solteiro. Tá bom. Então, aqui diz o seguinte, olha. Para você levar a mulher para a cama na primeira noite, tá? Então, aqui tem... Tem uma ordem de cinco. Foi feita uma pesquisa e 68% das mulheres falam, olha, se ele seguir essa ordem, eu estou dentro. Então, você mostrar o quanto ela é importante para você. Mostrar isso para ela, demonstrar isso, né? Ter um bom papo com ela. Se mostrar cheio de desejo, criar uma situação especial, por exemplo, como um jantar, né? E falar coisas sensuais no ouvido dela. Você fez isso, meu amigo, que você conquistou a mulher. Então, aqui uma pesquisa diz o seguinte, 69% das mulheres gostariam de fazer mais sexo. Agora, sabe o que elas não fazem? Porque nós somos uns animais. A gente não faz preliminares, a gente não é romântico, a gente não vai devagar. Se deixar o cara tirar a roupa, já está pelado, já vai direto, acabou. É um minuto. Mas ela quer fazer, mas você não consegue. Você não é uma pessoa, você não é gentil, você não é um cavaleiro, você não tem boas maneiras. Mas elas gostariam, só que a gente não... Depois dessa palestra, eu acho que a gente vai melhorar um pouco essa performance, não vai não, não? 54% já traíram pelo menos uma vez as mulheres. E traíram, sabe por quê? Por causa de carência. Ela quer falar para você, você não ouve. Ela quer desabafar, você não tem tempo para ela. É carente. Então, vai encontrar um motoboy que vai dar toda a atenção do mundo para ela. Outra coisa, dois terços das mulheres já fizeram sexo anal. E esse um terço que não fez, fala, pô, estou afim. O que falta? Falta você conquistar. 88% gosta que o parceiro use algum tipo de força durante a transa. Mas é aquela força delicada, né? Seja mais macho. 34% disseram que transa duas a três vezes por semana. metade das mulheres falam que as preliminares é a coisa mais importante do que o sexo, propriamente dito. Então, ou seja, gente, atenção, foco nas preliminares. Isso é mais importante. Para nós, o mais importante é o sexo. Para elas, não. E elas adorariam fazer mais sexo com a gente. Mas não faz porque sabem que você é um animal. Por isso que ela não faz sexo com você. 78%, ou quase 80% das mulheres gostam de fazer e de receber o sexo oral. Quase 80%. 15% dessas mulheres gostam de receber. Só 7% gostam de fazer, não gostam de receber. Então, eu vou dizer para você 10 coisas que as mulheres adoram ouvir. Hoje, você está especialmente bonita, ou linda. Você é a coisa mais importante da minha vida. Elas adoram ver isso. Entendeu? Você vai ser uma mãe maravilhosa. Você é um show na cama, sabia? Você é a mais bonita que as suas amigas. Isso aqui, ela vai te adorar. Eu quero passar o resto da minha vida com você. E então, como foi o seu dia? Elas adoram isso. Você é a mulher mais sexy que eu já conheci. Você é muito inteligente. Qual a sua opinião sobre tal assunto, não é? Quer se casar comigo? Muito obrigado, então. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a vida de casado. Obrigado. 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 Obrigado.